Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar gravando pra vocês como foi a nossa virada de ano. Nossa primeira virada de ano aqui na Espanha. Barcelona. E eu vou estar filmando como foi os fogos e tudo pra vocês. Então, bora para mais um vídeo! São bora para mais um vídeo! É muito bom dia! Hã? Do ano? Hã? Hã? É? O que é um dia? Do ano! Não! É! Ré, Ré! Ré! Ré, Ré! Não, não, não! Não, não, não! Ré! É isso? Não, não! Não, não! 11 horas, faltam 1 hora Acabando o ano, começando o ano Français emidoram o ano, quedou like o chuv galera disse para também pecar isso ainda 40 minutos A Bíblia do Rio Grande do Sul Um ensaio general, para que todo o mundo saiba em que momento nos temos que ordenar a comer-las de uma. Primeiro, solarar uma boa vida. Estamos a poucos minutos de estrenar o meu dia em um momento único de celebração, de fideu e de esperança. Em um ensaio compartilhará-se juntamente os dois propósitos para o ganho de ver. Estão no fundo, todo listo, ready to go. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Feliz Ano Novo, meu amor. Tchau. 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 Beijos. Tchau. Tchau.